Vamos lá, vamos dar um pincho aqui, esse costeadinho aqui, vamos ver se saiu alguém daqui, vamos ver, vamos dar uma tenteada, fica de olho pessoal, fica de olho que o lugar é promissor, vamos lá, vamos ver se a gente vai tomar alguma investida, vamos dar um pouquinho mais até ela me dar aqui, para a gente ter bastante acesso, quando a gente pega alguém ali, Nossa Senhora, vai estar doco, rapaz do céu, segura aí, ali, toma, segura. Ah, errou, que porrada, rapaz do céu, acho que não pegou, não pegou na isca, segura aí, segura, segura que acho que nós vamos engatar, vamos ver, bonita traída, segura. Boa, que ada, hein, ui, 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 vamos ver, ali. Ah, essa ali é feia, que pecado. Traída de 50, eu acho, hein, pelo visual ali, vamos ver. Questão de um minuto, não vai demorar mais que isso, os bichos estão ali, ali tem, vamos ver, agora. Toma, oh, escapou, rapaz do céu, era boa, rapaz. Traída de 50, vamos ver, traída de 50, vamos ver, é que essa aí, eu acho que tomou um fincão, hein, eu vi um pouquinho, acho que eu senti um pouquinho do peso dela. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, ó, vamos ver se elas vão sair. O lugar é sensacional, né, o lugar do bicho, né, é o lugar do bicho, e ela vai se botar, ah, vai, tá perfeito. Segura, ó lá, lá do meio. Aquela que errou, ui, 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 é de respeito, hein, e aquela não acertou a isca ainda, hein, por ali, ó. Ó, ó, agora entrou, ó lá, vem, 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 vem. Olha aí, traíra boa, boazinha, olha aí, olha aí, o que que eu falei pra vocês, olha que linda, olha aqui. Ah, olha aí, falei que ela ia entrar, hein, traíra linda, rapaz do céu, do beicinho. Olha aí, bola cantada, hein, muito bonito ali, ó, isso que eu não explorei nada, explorei um décimo ainda da, desse, dessa parte aqui, né. Eu imagino que deve ter de bicho aí, olha aí. Segura, vamos ver a estocão aqui, vai, bebê, vai. Te manda, minha filha, te manda. Sacaram como é que é o negócio? Isso aí, tô aqui com o ratinho, não, esse ratinho amarelinho aqui, da turbo. E o bicho tá louco. Vamos tentar pegar mais, vamos ver. Vamos ver. Essa traíra que eu peguei, não é aquela primeira que errou o bote lá, hein. Aquela era uma cinquentona, era uma traíra de respeito mesmo. Mas essa já valeu, né. Que pesca bacana, né, essa pesca do frog, né, impressionante. Ver o pipoco do bicho. É muito legal. É muito legal. Vamos mais adiante lá, ó. Vamos lá, ó. Vai, tchau, tchau, tchau. Vamos ver se alguém investe lá, ó. É aqui, ó, mais uma. Dava ali, ó. Pequena, mas olha aí. É ação de bicho, né. Olha aí, ó. Entendeu? Marga meu frog. Marga meu frog, menina. Vai. Te embora, minha filha. Te embora. Vai ali escondidinho, ó. Entendeu? Bichinho tão aí. Os bichinhos tão aí. Os bichinhos tão aí. Se botando. Tá ali escondidinho. Como que não quer nada, né? Ali. Vamos lá. A gente arranca alguém aí. Olha lá, errou o bote. Mas errou feio. É, pulou uma quarentinha lá. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos lá. O vento, que barbaridade. Uia. Hi, hi, hi. Não é que tinha. É de ouro. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho dela aqui, ó. Se não tinha, hein? Que tal? Oi. Tava ali, né? Como quem não quer nada. De bobeira. Nem é bebezinha. Olha aí, ó. Olha que linda. Calma, 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 calma. Olha aí. Que tal? Tava ali. Bem faceira. Como quem não quer nada. Né, bebê? Ah, vamos soltar. Segura aí. E vamos soltar a bichinha aqui, ó. Vamos, bebezinha. Vamos, vamos. Olha aí, ó. Ratinho. Tem conversa, né? Olha lá. Bora. Vai. Te manda, bebê. Olha aqui, pessoal. Eu não filmei a batida. Mas olha aqui. Aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bebezinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui. Vem, 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 vem. Opa. É boa. Olha que traída boa. Olha aí. Olha aí. Que tal? E tocou. Valeu. Saiu lá de baixo, lá. Olha aí. Coisa linda, rapaz. Tá louco, tchê. Tá louco, tchê. Ah, pegou. Pegou na... Na saideira ali, né? Pegou na saideira. Deixa eu tirar ela daqui, ó. Que coisa linda, tchê. Barbaridade. Quem? O ratinho. Tá louco. Ai, tá traída. Olha a boca. Olha a boca da bocuna. Vai, vai-te embora. Ah, maravilha. Vou botar ela aqui, ó. Olha que linda, rapaz. Ai, deixa eu botar ela aqui, ó. Olha. Olha aí. Ah, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, meu. Olha. Ah, zá, bicha, velho, hein? Zá, bicha, velho. Que bicho sem vergonha. Tava aqui na frente, hein? Tava aqui na frente. Olha aí, que lindo. Virou do avesso o meu rato aqui. Ô, bebezinho. Vai pra vida. Te manda, minha filha. Olha o que ela fez aqui. Tá louco. Virou meu rato do avesso. Vai, mano. Vai, mano. Não deixa nada sem vergonha. Tá, louco. Agora entrou. Agora, velho. Agora, velho. Agora que não escapa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tava do bicho. Olha o que ele fez. Como aqui. Olha lá. Oiteiro da boca. É uma barbaridade. É uma barbaridade que esse bicho faz. Tá vendo isso aí? Tô de louco, né? O bicho bota pra dentro e não quer saber. O bicho bota pra dentro. Segura aí, tá bom? Ai, vou soltar ela aqui. Olha aí, ó. Conversa. Vai te embora. Vai te embora, bebê. Tá vendo que aqui é o negócio? Você é doido. Tchau. 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 Tchau.